Em 2008 nós conseguimos caçar quatro prefeitos, dois vereadores da capital, muitos vereadores do interior. Tudo só em Alagoas. No Brasil inteiro os números são extraordinários. Tudo isso foi conseguido graças à participação da sociedade. Não foi só o TRE, não foi só a polícia, não foi só a igreja, não foi só a OAB que participou disso, não. Cada cidadão que pegou o telefone, que denunciou, que não ficou parado assistindo o que estava acontecendo ao seu lado, participou efetivamente dessa vitória. Cada cidadão eleitor que deu lá a sua assinatura, deu a sua cota de participação, é também um vitorioso da lei da ficha limpa. Está contribuindo para que aquele condenado não se candidate esse ano. E é isso que a gente quer mais uma vez agora em 2010, reforçar esse discurso com um acréscimo apenas. Esse ano vamos discutir também sobre reforma política. É preciso que os brasileiros comecem a conhecer o tema reforma política. Que os brasileiros ouçam falar de reforma política.